1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4, vamos ler até o verso 9. Diz assim o apóstolo Paulo, Diz assim o apóstolo Paulo, O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos, nós não vamos demorar hoje, vamos falar uma palavra rápida sobre a graça de Deus sobre uma igreja pecadora. Os irmãos conhecem um pouco do contexto cultural e histórico de Corinto. Corinto era uma cidade, uma metrópole, uma grande cidade da Grécia. E esta cidade, ela fazia um atalho para os navegantes, para os navios comerciais, que comercializavam no Peloponeso, naquelas ilhas ou naquelas regiões próximas do Mediterrâneo, do Mar Egeu, e daquelas regiões da Grécia e da Macedônia. Então, Corinto era uma cidade que fazia atalho para os navios. Em vez deles darem a volta em torno daquelas ilhas, daquelas terras, por 400 quilômetros, eles preferiam alguns pouquíssimos quilômetros, passar por dentro da cidade de Corinto, para fazer as suas rotas comerciais. O que trouxe a esta cidade uma enorme vantagem comercial. Esta cidade ficou riquíssima. Mas, junto com a riqueza desta cidade, veio também toda a imoralidade. Corinto era uma cidade tão imoral, tão violentamente imoral, que uma pessoa, quando dizia para a outra, você está igual a um coríntio, você quer se corintianizar, ela estava xingando profundamente aquela pessoa e dizendo que você é a pior espécie de pessoa que existe hoje. Aqui na minha frente eu nunca vi ninguém pior do que você. Isso chamava-se corintianizar alguém, de tão profundamente imoral que era aquela cidade. Ali, no alto da cidade, havia um templo, a deusa Afrodite, onde também eram praticadas orgias sexuais durante os cultos pagãos que a ela eram oferecidos. Eram também oferecidos sacrifícios de animais aos ídolos daquela cidade. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Já tivemos um estudo bíblico lá na sede sobre isso. O crente e os alimentos sacrificados. Paulo fala sobre isso no capítulo 8 e também no final do capítulo 10. Esta cidade era totalmente pervertida. Para os irmãos terem ideia, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 11 que as irmãs da igreja usem o véu para se diferenciar das mulheres prostitutas que não usavam. Porque com o véu, as mulheres honravam os seus maridos, diziam para os marinheiros que estavam há meses viajando em seus navios, em suas embarcações, com o véu na sua cabeça, elas diziam para aqueles marinheiros que elas tinham um homem sobre sua vida, que elas tinham autoridade sobre sua vida e que eles não a procurassem. Mas as que não usavam o véu eram mulheres dispostas, eram mulheres entregues. Aqueles homens já reconheciam por este sinal. E o apóstolo Paulo diz para as mulheres da igreja, no capítulo 11, Por favor, irmãs, usem um pano sobre a sua cabeça como sinal da autoridade que o seu marido tem sobre você. Se você não fizer isto, então você está desonrando a sua cabeça, que é o seu esposo. Já os homens não cubram as suas cabeças, porque se você cobre a sua cabeça, você está desonrando a sua cabeça, que é Cristo. Você tem que demonstrar a sua garra, a sua autoridade, quando você descobre a sua cabeça. E a mulher se descobrisse, ela mostrava a sua rebeldia, ela mostrava a sua disposição para qualquer coisa. A cidade era tão pervertida que no capítulo 5 desta carta, tem um cara lá que ele dorme, ele deita com a mulher do pai dele. Nós já pregamos sobre isto aqui. Para os irmãos terem ideia de como era pervertida esta cidade, era imoral, totalmente imoral. Agora, conhecendo um pouco, né, lógico que não vamos falar tudo aqui sobre quais eram os grandes problemas da cidade ou daquela igreja, mas só para os irmãos terem uma ideia, eu falei um pouco de como era esta cidade. E a igreja não estava livre dos problemas que atingiam a sociedade. Mas o apóstolo Paulo, e isto aqui é o que é impressionante, o apóstolo Paulo, no verso 4, ele diz, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Veja, esta era uma igreja problemática. No capítulo 1, eles buscavam dividir a igreja, dizendo, eu sou de Paulo, outro fala, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro falava, eu sou de Cristo. No capítulo 2, eles queriam exigir de Paulo, que Paulo pregasse para eles com sabedoria grega, com filosofia grega. Paulo disse, de jeito nenhum. Se os filósofos gregos fossem sábios, ninguém dos entendidos teriam crucificado o Senhor da Glória. Eu prego a sabedoria de Deus, não a do homem. No capítulo 3, Paulo chama eles de meninos espirituais, que estavam dividindo a igreja, e Paulo diz no verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Hoje as pessoas falam, está vendo? O mar é pecado, porque está destruindo o santuário de Deus, não é isso. 3, 17, está falando da divisão na igreja. Pessoas que promovem divisão na igreja, estão destruindo o santuário de Deus, e Deus o destruirá. No capítulo 5, tem aquele caso que eu já falei, no capítulo 6, tinha irmãos levando outros na justiça. E Paulo diz, irmãos, vocês têm coragem de levar um outro irmão na justiça? Sendo que você, no dia do juízo, você vai julgar o mundo, você vai julgar os anjos. Você não tem condição de julgar uma causa aqui, terrena? No capítulo 7, Paulo fala sobre casamento, como se deve comportar homens casados, mulheres casadas, homens solteiros, mulheres solteiras, viúvos. Paulo fala tudo isso no capítulo 7. No 8, ele mostra como deve viver o crente diante dos alimentos sacrificados. No 9, ele fala das ofertas, de como devem ser as contribuições. No capítulo 10, ele fala novamente, ele fala da Israel, que foi um exemplo, que vivia na idolatria e foram castigados por Deus. E no final, ele diz, não repitam o que Israel fez. Porque vocês são o santuário do Senhor. Eu não quero que vocês comam da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. E no capítulo 11, Paulo fala primeiro, essa questão do uso do véu, para que as mulheres mostrassem submissão ao seu marido. E no final do capítulo 11, ele fala sobre a ceia. É o texto mais claro da Bíblia que fala sobre a ceia do Senhor. No capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. Todos os dons espirituais, que são miraculosos. Ou pelo menos nove dons, que são miraculosos. Paulo fala no capítulo 12. No capítulo 13, ele fala do maior fruto do Espírito, que é o amor. E no capítulo 14, ele ensina como você deve usar os dons. Eu chamo o 12, o 13 e o 14, o sanduíche do apóstolo Paulo. O hot dog, o cachorro quente. O capítulo 12 é uma banda do pão, que fala sobre os dons. O capítulo 14 é outra banda, que fala como usar esses dons. E o 13 é a salsicha, que é o amor. Nem falo em salsicha, né Gustavo? O capítulo 13 é o recheio, é o amor. Não adianta dom nenhum, se você não tiver amor. No capítulo 15, ele ensina sobre uma das maiores doutrinas do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. E no capítulo 16, ele encerra com as suas considerações finais. E acabou a primeira carta, então, de Coríntios. Primeira Coríntios. Os irmãos estão vendo como é difícil esta igreja? Esta igreja foi difícil para o apóstolo Paulo. No entanto, o apóstolo diz aqui no verso 4, que ele dava graças a Deus a respeito desta igreja, a propósito da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. E aí, é sobre isso que eu quero falar. A graça de Deus sobre uma igreja pecadora. Vocês já conheceram uma igreja igual a de Corinto? Vocês já viram todo tipo de erro em todo tipo de igreja? E eu não estou falando de seita. Não estou falando de seita, que tem nome de igreja na placa, mas não é. E não prega a verdade. Porque você pode observar que aqui tudo, tem todo tipo de pecado nesta igreja, mas não tem heresia. E para o apóstolo Paulo, o pior pecado que existia naquela época era a heresia. Era quem pregava a mentira. Era quem pregava o engano. O apóstolo Paulo combateu ferozmente o engano nas igrejas que ele plantou, que ele fundou naquela época. Então, é sobre isso que vamos falar. Sobre a graça de Deus sobre a igreja pecadora. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente contaminada pela sua sociedade. Extremamente influenciada pelos pecados de lá de fora. Mas Paulo diz, a graça de Deus vos foi dada em Cristo Jesus. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que para Deus dar a graça dele para alguém, Deus, ele não está olhando se a pessoa é santa. Pelo contrário. Deus vai dar a graça para os pecadores. Quando Jesus Cristo foi, chamou Mateus para ser o seu discípulo, os irmãos sabem que Mateus tinha uma profissão em glória. A profissão de Mateus era publicano. Ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava imposto do seu próprio povo, que era o judeu, para dar para Roma o dinheiro. Roma queria ser o imposto. Não queria saber o que a pessoa ia cobrar, como ela ia cobrar. Mas nós conhecemos a reputação dos publicanos, né? Os publicanos cobravam a mais. Eles tiravam o sustento dele, cobrando mais do que o que Roma cobrava. E o povo pagava, porque senão era punido pelo Império Romano. Então pagava o imposto para aqueles publicanos. Mateus era um, Zaqueu era outro. Havia vários publicanos ali naquela época. E o povo considerava os publicanos como traidores. Como vocês podem extorquir de nós para entregar aos nossos opressores? Mateus era um desse. E Jesus chama ele na alfândega e diz, segue-me. E ele abandona tudo ali com os seus empregados e vai atrás de Jesus. Ele deixa de ser um publicano para seguir a Jesus. E então ele dá um churrasco para Jesus em sua casa. E quando ele está ali com os seus amigos, pecadores, e Jesus também comendo e bebendo com eles, os fariseus estão ali em volta, observando. E disse assim para os outros discípulos de Jesus, por que o teu mestre come com pecadores? E Jesus ouviu e disse para eles assim, Quem é que precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Ah, são os doentes. Aí Jesus então. Quem é que precisa de um salvador? É o justo ou o pecador? É o pecador. Então, eles não são pecadores, não é isso que você está dizendo? Pois eu sou o salvador, eu vim para eles. Agora se vocês são justos, eu não vim para vocês. A graça não é dada aos justos. A graça é dada aos pecadores. E é isto que está experimentando a igreja de Corinto. Mas eles não sabem. Eles são alcançados pela graça de Deus, mas por não saber, ainda vivem uma vida parecida com a do mundo. Agora, deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Quando a graça de Deus te alcança e você passa a conhecer isto, você é constrangido, você é quebrantado, você é lançado ao pó e você diz, Eu não posso, de maneira alguma, eu não posso mais viver como antes. Porque a graça imerecida de Deus me alcançou. Eu só tinha uma coisa que eu merecia, a ira. Eu merecia o castigo de Deus. No entanto, Ele me amou. E sua graça veio ao meu encontro. Então eu vou viver de que jeito? Vou viver como cantamos agora. Para a sua glória e para o seu louvor. Veja. Paulo diz, em primeiro lugar, que esta graça é dada na pessoa de Cristo Jesus. No verso 4, ele diz que dava graças a Deus pelos coríntios por causa da graça de Deus que lhes fora dada em Cristo Jesus. De forma nenhuma, Deus dá a sua graça fora de Cristo. Portanto, quando nós estivermos pregando o Evangelho, devemos entender que a mensagem que nós levamos aos pecadores é a mensagem que contém a graça de Deus. É a mensagem que contém o perdão de Deus aos arrependidos. É a mensagem que chama o homem para comunhão com Deus. Isto é o que é o Evangelho. O Evangelho é a pregação da graça de Deus, do perdão de Deus, da justificação de Deus para aqueles que ouvirem esta mensagem e se arrependerem crendo em Cristo. Então, Paulo está dizendo que não existe graça fora de Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Esta é a realidade. As pessoas perguntam, mas é aquele que nunca ouviu falar de Jesus? Alguns dizem por aí, né? Os adventistas, por exemplo, falam que não, Deus vai olhar as obras dele, a consciência e não sei o que. Vai ter um jeito de Deus. Não, a Bíblia diz que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Romanos 2, 12. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E quantos pecaram? Poucos? Muitos? Quantos? Todos. Com lei ou sem lei? Todos pecaram. E o apóstolo ainda diz que os que com lei pecaram, pela lei serão julgados. E a minha pergunta é, quem é salvo pelo julgamento da lei? Ninguém. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 2, 12, é isto, ele está dizendo, que com lei ou sem lei, todos pecaram. E o salário do pecado é? A morte. Por isso que você precisa da graça. por isso que é necessária a graça. E a graça só vem por meio de Cristo. Olha o que disse o próprio apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho. No capítulo 1, falando ele sobre João Batista, que anunciava sobre Jesus, diz assim no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui ele está fazendo um contraste. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. E ele entende, ele sabe que ele está fechando a porta da lei. João Batista sabe que ele está encerrando o período da lei. Por isso ele faz essa divisão aqui. E ele faz muito claramente. Ele fala porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E ele está dizendo eu sou o último dessa linhagem de Moisés. Eu sou o último. Aí ele fala a graça e a verdade porém vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o próximo. A partir dele tudo é novo. A partir dele é graça. A partir dele é evangelho. A partir dele é a verdade que liberta. É por isso que Paulo está dizendo que ele dava graças a Deus porque esta graça foi dada aos coríntios em Cristo Jesus. Em Cristo. Não há condições do homem alcançar a graça de Deus fora de Cristo. Segundo lugar nós vamos ver aqui as grandes riquezas que acompanham essa graça. eu quero que você pense assim mas a graça já não é tudo? A graça já não é o bastante? A graça já não é o que me salva? Sim mas Deus ele é abundante Deus ele é transbordante além da graça salvadora que nós não merecíamos e ele nos deu em Cristo Jesus esta graça vem acompanhada de muitas riquezas. Olha o que Paulo diz no verso 5 ele fala porque em tudo fostes enriquecidos vocês não receberam só a graça como se isso fosse só obviamente não é só a graça de Deus é algo que o homem ele deveria dizer assim eu não mereço isto e se Deus me deu isso já que nem isto eu merecia se ele me deu então não precisava mais de nada não precisava mais de nada porém Paulo diz que em tudo fostes enriquecidos nele veja ainda está Jesus aqui não é fora de Cristo todas as riquezas que Deus nos dá pelo seu poder estão por meio da pessoa de Cristo ele diz fostes enriquecidos nele então em primeiro lugar primeira riqueza que vem com a graça está aí no verso 5 em toda a palavra em toda a palavra a palavra é a disposição que está aqui em nossas mãos é a Bíblia Sagrada esta é a riqueza que é uma das riquezas que acompanham a graça salvadora imagine você que há irmãos nossos em Cristo Jesus espalhados pelo mundo que não tem uma Bíblia alguns irmãos na Coreia do Norte sabe como eles se reúnem para fazer um culto já que a Coreia do Norte é há mais de 20 anos o país que mais persegue os cristãos está em número 1 dos 50 países que mais persegue os cristãos Coreia do Norte há mais de 20 anos é o número 1 é o que mais persegue sabe como eles se reúnem para cultuar e ler a Bíblia eles acordam de madrugada então eles já combinam um lugar bem isolado bem afastado e eles vão para aquele lugar quando chegam lá eles tiram do seu carro onde já tem ali algumas ferramentas eles tiram inchada pá e cavam ali onde eles já tem um local marcado quando eles cavam ali eles tiram a caixa e de dentro da caixa tem Bíblias então eles vão e leem a Bíblia cultuam rapidamente adoram a Deus choram por causa da Bíblia da palavra guardam tudo de novo em terra e vão embora trabalhar na China alguns chegam a andar com página uma página que ele tem no dia do culto que é um dia também bem secreto ninguém sabe somente eles eles se reúnem em um lugar quando eles chegam lá eles tiram do bolso uma página da Bíblia uma página do novo testamento cada um tem uma e então eles tiram irmãos eu tenho aqui João 1 o outro fala eu tenho João 2 vamos ler então rapidamente então eles leem para que eles se regozijem na palavra e nós temos Bíblia completa em nossas mãos 20 Bíblias 30 Bíblias nós perdemos Bíblias nós desvalorizamos a Bíblia e o apóstolo Paulo está dizendo que é uma das riquezas que acompanham a graça de Deus é a palavra a palavra não é só o que está escrito porque o que está escrito nos indica o caminho da comunhão e da palavra como foi dito aqui no início do culto pelo irmão Euclides a palavra deve estar em nosso coração muito mais do que nas folhas da Bíblia sagrada escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti você sabe o que acontece com os crentes que vivem pecando porque pecar todos nós pecamos mas você sabe o que acontece com o crente que vivem no pecado é porque eles deixam a palavra no papel na página de papel mas se eles arrancarem ela de lá para o seu coração eles não vão pecar contra o Senhor Salmo 119 verso 11 escondi tua palavra no meu coração porque o coração é a fonte da vida o coração é de onde brota tudo sentimento é onde brota nosso raciocínio é onde brota nossas intenções nossas vontades e nossas decisões é do coração que procede quando você guarda a palavra no coração então tudo isto é purificado mas se você deixa a palavra de Deus só no papel então tudo isso continua contaminado Lutero dizia aproxime-se da palavra e ela te afastará do pecado mas automaticamente se você se afasta da palavra você se aproxima do pecado é automático então esta é a primeira grande riqueza que acompanha a graça salvador segunda grande riqueza é o conhecimento veja em toda palavra verso 5 e em todo conhecimento o apóstolo Paulo diz ou seja não basta você ter a bíblia você tem que ler mas não basta ler a bíblia você tem que estudar mas não basta estudar você tem que meditar mas não basta meditar você tem que guardar mas não basta guardar você tem que praticar mas não basta praticar você tem que divulgar é este o nosso relacionamento com a bíblia porque conhecimento na bíblia não é saber a respeito conhecer na bíblia é relação íntima Gênesis 4 1 diz conheceu Adão sua mulher e ela concebeu deu a luz ao seu filho ué como é conhecer prazer eu sou Adão ela ficou grávida não conhecer é relação íntima então Paulo está dizendo que com a palavra de Deus você tem que ter relação íntima com a palavra de Deus você tem que buscar conhecimento e conhecimento não é só estudar ler não saber muito mais você tem que ler você tem que estudar você tem que meditar você tem que guardar você tem que praticar você tem que divulgar se você não fizer este processo você não conhece a palavra ah mas debatemos teologia que ótimo você pode ser um debatedor de teologia mas você não conhece você não vive você não tem intimidade relacionamento profundo com a palavra de Deus mas a graça de Cristo que te salvou ela vem junto esse adorno essa riqueza vem junto com ela a palavra está junto de ti não é isso que ele fala em Romano a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração para você crer no Senhor esta é a palavra da fé que pregamos eis aí a palavra agora tem um relacionamento com ela agora não é aquilo também não viu irmão tem crente que acorda de manhã ele pega a bíblia e faz isso aqui deixa eu ver o que Deus tem pra mim hoje ai o Senhor é meu pastor nada me falta eita que dia abençoado que eu voltei porque olha que promessa o Senhor é meu pastor está vendo não isso é bibliomancia você está consultando a bíblia igual aquelas necromantes consulta mortos tem a necromancia tem a bibliomancia também ah tem os búzios vou jogar búzios tem crente que joga a bíblia vou ver aqui o que está errado você tem que saber o que ela diz seu contexto o que aquilo envolve qual que é a mensagem de Deus pra você existe uma ordem de Deus pra você obedecer existe algum princípio eterno que você pode apreender apreender que é diferente de aprender apreender é capturar apreender não tem apreensão de veículo que você anda sem documento e né pastor estava até hoje sem documento e o irmão Adel me ajudou se eu for apreendido eu sou capturado assim também a palavra de Deus ela não pode ser somente aprendida ela tem que ser apreendida temos que capturar a bíblia temos que prendê-la em nós é assim o seu relacionamento com a bíblia ah eu conheço isso aqui mas se essas coisas não passam a fazer parte daqui da minha prática então isso aqui não passa de um livro religioso Timão de Jeová Adventista tem os escritos da Ellen White os mormons tem os escritos de Joseph Smith os muçulmanos tem o Alcorão e assim por diante tem um monte de religião com seus livros religiosos se você não vive a palavra então isso aqui não passa de um livro religioso para você irmãos deixa eu te dar uma dica aqui quando você estiver lendo o Novo Testamento vou falar do Novo Testamento os evangelhos ali e as cartas dos apóstolos quando você estiver lendo que você leu uma coisa você entendeu aquilo ali pense logo o seguinte isto aqui é uma lei para mim eu tenho que obedecer isto daqui isto daqui é a regra da minha vida da minha vida a minha vida depende de eu obedecer isto aqui de eu viver isto aqui não é assim olha que legal que este versículo não isto aqui é algo que está sobre mim está sobre mim pensa nisso quando eu estiver lendo o Novo Testamento uma das características da Bíblia que os teólogos falam os bibliólogos eles dizem que a Bíblia tem autoridade a Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus então quando você lê entenda que é o próprio Deus falando e você não tem o que contestar porque tem crente quando você conversa com ele sobre a Bíblia você mostra o versículo e ele fala não eu concordo mas ele não vive como é que ele concorda não tem como para Deus concordar com a palavra é vivê-la outra riqueza que acompanha primeira palavra segundo conhecimento agora o verso 6 assim como testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós então testemunha é outra riqueza que acompanha a graça e você sabe o que é o testemunho a palavra grega para testemunho ou testemunha é marte ou martíria esta palavra deu origem aos mártires pessoas que morriam por causa de uma palavra de uma verdade que eles defendiam por exemplo Estevão ele defendeu a verdade de que Deus não habita em templos feitos por mãos e os principais sacerdotes mandaram apedrejá-lo e ele morreu como um marte por causa do seu testemunho marte é testemunho aqui está dizendo que o testemunho também é um presente é uma riqueza que acompanha a graça salvadora Deus te salvou para você testemunhar Deus te salvou para você até mesmo dar a sua vida pela verdade do evangelho não é só aí eu tenho a bíblia aí eu conheço a bíblia mas é falar dela é testemunhar e Paulo está elogiando eles assim o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós será que nós podemos assim dizer isto hoje de nós aqui olha irmão o testemunho de Cristo tem sido confirmado em minha vida ah então tá vou perguntar para a sua esposa vou perguntar para o seu marido então para ver se a vida porque não tem ninguém que conhece a gente melhor do que quem mora na mesma casa ontem eu dava uma palestra de casais lá em Chupinguaia e eu falei para os irmãos eu estou falando o que a bíblia diz agora se perguntar para a minha esposa você vai ver que tem um monte de coisa que a bíblia diz que eu não faço não é porque eu não quero eu quero mas nem sempre eu consigo só que eu persigo isto não com minhas forças mas com o espírito de Deus que me impulsiona para a palavra de Deus eu quero eu quero mas tem hora que eu não consigo agora eu tenho que desejar eu tenho que desejar como disse o salmista a tua palavra para mim se torna mais doce do que o meu eu tenho que desejar e então o testemunho é este é quando toda a graça de Deus que me alcançou que me entregou a palavra o conhecimento de Deus pela palavra me leva a testemunhar me leva a brilhar esta luz perante as pessoas agora verso 7 a outra riqueza que acompanha esta graça de maneira que não vos falte nenhum dom olha Deus é tão maravilhoso que ele salva você pela graça e ainda te dá dons espirituais agora tem crente fazendo sabe o que com os dons cavando um buraco lá no quintal enterrando estão deixando de fazer quanto tempo tem que você não utiliza o seu dom no reino de Deus isso aqui é uma riqueza que acompanha a graça ah não se Deus só me salvar está bom tudo bem mas enquanto você não chega lá tem um monte de coisa para fazer aqui e o que é que você está falando ah pastor eu não sei o que Deus me deu não você pode falar que não sabe mas ele deu porque não existe ninguém no reino de Deus que não tem um dom não existe todos tem pelo menos um e ninguém tem todos agora nós precisamos descobrir uma vez me perguntaram pastor o que eu faço para descobrir o dom que Deus me deu eu disse para ele faz tudo na igreja tudo participe de tudo tem culto hoje eu vou tem amanhã cedo eu estou lá tem oração eu estou evangelismo eu estou atrás também é ensaio eu vou irmão você não sabe cantar meu filho isso aí é pior do que um marreco gripado uma taquara rachada ao sabor do vento não tem problema eu quero ir lá só para ouvir pelo menos faz tudo ah tem limpeza na igreja vamos lá jogar sabão em pó vou esfregar com a vassoura vou fazer um monte de coisa eu quero estar em tudo a igreja tem evangelismo tem vigília eu quero eu estou e daí você vai descobrindo o que é que você se identifica que Deus chamou você para fazer o problema é que o cara não participa de nada e aí fica eu não sei o que Deus chamou é lógico você não faz nada você nunca vai saber ao dia que você fizer tudo você vai dizer isso aqui não é isso aqui eu não me identifiquei eu sou uma taquara rachada então eu não vou para o louvor mas tem outras coisas fazer na igreja não é só louvor não tem outras coisas mas não faz as outras e não sabe para o que foi chamado então Paulo está dizendo olha que igreja irmãos igreja de Corinto complicada igreja violenta imoral igreja cheia de pecado e Paulo diz no verso 7 não falta nenhum dom para esse povo não falta nenhum dom para vocês vocês tem todos os dons e olha que não era donzinho de coisinha não tem gente que acha ah o dom ah eu tenho o dom de servir o meu irmão o dom de contribuir na igreja eu tenho o dom de dar o dízimo como se ele não tivesse de dar mesmo eu que tenho o dom disse daquilo ele tem um monte de donzinho mas aqui em Corinto vai no capítulo 12 lá e você vai ver o tipo de dom que era dom do conhecimento palavra do conhecimento não é do conhecimento não porque o conhecimento você estuda a palavra você adquire agora o dom da palavra do conhecimento é outra coisa o cara não sabia e Deus mostrava para ele o dom da sabedoria da palavra da sabedoria não é aquela coisa nossa como o pastor é sábio não isso aí é porque estudou porque tem experiência não é isso não palavra da sabedoria o cara está aqui e Deus enche ele um outro irmão vem e ele dá uma palavra se você fizer isso aqui você vai ser bem sucedido o cara vai lá e faz e Deus abençoa é coisas extremamente sobrenaturais e a outra ele concedeu o dom da fé rapaz mas a fé não é todos crentes não tem a fé a fé salvadora sim mas o dom da fé não são todos que tem Deus deu a fé para um o dom da fé e não deu o dom da fé para outro o dom carismático o dom da salvação da fé que salva ele deu para todos os salvos agora nem todos os salvos tem esse dom da fé que está no capítulo 12 quem é que tem o dom da fé esse aqui do capítulo 12 que nós estamos falando aqui que o espírito deu para um e não deu para o outro que não é a salvação é aquela fé que o cara sabe o que Deus vai fazer ele anda tão cheio deste dom e isso não tem nada a ver que a pessoa fala esse aí tem intimidade com Deus não é intimidade capítulo 12 verso 11 diz que o espírito dá estes dons a cada um como lhe apraz é o espírito que quer o espírito falou assim eu quero dar o dom da fé para esse aqui e aí deu o dom da fé para ele e aquele cara ele entra na igreja e ele fala eu sei o que Deus quer fazer hoje Deus quer curar um enfermo hoje Deus quer então aquele que tem o dom da cura aí ele fala pode ir lá meu filho orar porque eu sei que aquele homem vai ser curado porque ele tem o dom da fé ele sabe ele sabe identificar esses detalhes da vontade de Deus do dia a dia que não é a questão da palavra dons sobrenaturais outro tem o dom de línguas outro tem o dom de interpretação outro tem o dom de profecia outro tem o dom de discernir espíritos veja que Paulo diz que esta igreja estava repleta de dons mas não são dons assim que podemos utilizar aqui vou limpar a igreja e tal são dons também a palavra diz que são dons mas o que eles tinham eram dons sobrenaturais uma igreja cheia de pecado deixa eu correr porque eu falei que ia ser rápido e não estou sendo então outra coisa ele diz assim aguardando ainda no verso 7 aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo olha o que acompanha a graça salvadora acompanha a esperança da segunda vinda o crente além de ser salvo Deus não deixa ele desesperançoso Deus dá a ele uma esperança da vinda de Cristo e ele anseia por esta vinda ele quer que Jesus venha logo uma das orações mais comuns nos lábios deste crente é maranata ora vem Senhor Jesus ele deseja que Cristo volte mas tem um monte de crente que deseja as coisas dessa terra outra riqueza que acompanha o dom da graça verso 8 ele diz o qual também vos confirmará até o fim olha aqui está um detalhe tem gente que acha que ele persevera crente porque ele quer porque ele é forte porque ele não cai não aqui está dizendo que ele mesmo é que vai te confirmar até o fim é ele que vai te sustentar isto vem acompanhado com a graça que você recebeu da salvação em Cristo Jesus Deus te salva pela graça que você não merece mas ele também te sustenta para que você chegue lá ai pastor como é que eu vou saber se eu sou um crente verdadeiro se eu não estou prosseguindo se eu não estou conseguindo firmar é ele que vai te confirmar ele vai te confirmar e está escrito assim ele confirmará até o fim porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo então você consegue de você mesmo perseverar até o fim me diga quantas vezes passou em sua cabeça de desistir de deixar de abandonar mas ele segura você ele confirma você ele fortalece você e pelas dificuldades que você passa e as sugestões malignas que vem a sua mente para abandonar ele diz persevere porque eu estou te segurando é por isso que você consegue não é porque você é forte e melhor que ninguém não e ele fala ainda para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo o que que é irrepreensível é uma pessoa que não pode ser censurada mas qual de nós não pode ser censurado todos nós estamos sujeitos a censura todos nós estamos sujeitos a repreensão todos nós mas veja ele está te segurando para que naquele dia Deus não censure você hoje nós somos censurados hoje nós somos corrigidos hoje nós somos isso somos afligidos isso e aquilo por que que Deus faz isso para que naquele dia eu não seja naquele dia eu serei irrepreensível Deus vai olhar para mim no dia do juízo e falar pode entrar que você não tem censura aquele que está indo para o inferno vai dizer mas esse cara aí eu conheço tudo que ele fez e Deus vai dizer não eu censurei eu corrigi eu repreendi eu humilhei eu botei na a boca dele no pó tudo lá no chão lá na terra para quando ele chegar aqui ele está irrepreensível no dia do meu filho Jesus Cristo então sujeite-se a santificação santificação não é só vou fazer um jejum hoje santificação também é quando Deus humilha você por causa do seu pecado isto é se você admitir porque tem gente que Deus está lá batendo batendo e ele não admite vai continuar sendo censurado a santificação não opera numa vida dessa em último lugar para encerrar aqui aí vimos as grandes riquezas né agora vamos para o último lugar a graça salvadora e essas riquezas que nós vimos elas têm um objetivo dois objetivos primeiro provar provar a fidelidade de Deus e nos levar a comunhão perfeita com seu filho Jesus Cristo verso 10 está escrito assim depois que Paulo fala tudo isso que nós nós pregamos aqui só do 4 ao 8 só do 4 ao 8 eu falei 10 mas não é 10 não é 9 tá nós falamos só do 4 até o 8 toda essa mensagem agora veja o 9 olha o que Paulo diz aqui no verso 9 ele diz fiel é Deus pelo qual fostes chamados lembra da graça lá do verso 4 a graça é essa é que você foi chamado a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor o que que Paulo está dizendo Paulo está dizendo que quando Deus te deu a graça lá do verso 4 e te deu todas estas grandes riquezas que acompanham a graça de Deus do verso 5 ao 8 era tudo com um objetivo dois objetivos primeiro mostrar que Deus é fiel e segundo levar você a ter uma comunhão com o filho dele porque tem crente irmãos que ele usa sua salvação ele usa seus dons ele usa as coisas que ele recebeu de Deus para se engrandecer para se gloriar ai eu sou isso Deus me usa Deus fala comigo Deus isso e aquilo não o que está sendo mostrado aqui que quem é fiel é Deus não é você e que você foi chamado para comunhão do filho dele Paulo está quase que dizendo assim ei você está pegando o boi de Deus ter te chamado para ter comunhão com o filho dele porque quem é que merece ter comunhão com aquele santo quem é que merece ter comunhão com o filho de Deus ninguém nenhum de nós qualquer relação nossa com Jesus mancharia Jesus qualquer relação mas ele foi atrevido eu estou falando menos ainda porque teve um autor aí não sei se foi C.S. Lewis que escreveu um livro dizendo que Jesus era o cão de caça de Deus porque ele desceu do céu que nem um cão de caça atrás de mim eu era um pecador fugitivo e o cão de caça veio me farejou me pegou e levou para Deus Jesus foi atrevido santo como sempre poderia ficar em sua santidade desceu a terra no meio dos pecadores entrou na lama dos pecadores jamais se sujou nunca mas na hora de morrer ele carregou os nossos pecados uma das coisas que tem na serpente é isto enquanto ela está viva ela passa por dentro da lama e sai do outro lado limpinha mata ela e passa na lama ela vem toda suja seja prudente como a serpente Jesus Cristo enquanto estava vivo ele estava aqui na terra no meio da lama do pecado nunca se contaminou mas ele levou pegou os nossos pecados para morrer por nós ele ficou sujo dos nossos pecados lá na cruz quando ele morreu agora você pode ter comunhão com o filho de Deus amém fiel é Deus ao qual fostes pelo qual né fostes chamados para comunhão do seu filho Jesus Cristo nosso Senhor então eu quero dizer para esta igreja aqui hoje Deus não está olhando se esta igreja é santa se você santo no aspecto de impecável Deus está olhando se ele derramou a sua graça sobre você se ele derramou a graça dele sobre você então várias riquezas vão vir juntos junto com essa graça certo vão te equipar vão te dar sustentação até a vinda de Cristo para que você tenha uma comunhão com o filho de Deus nunca considere que essas riquezas que Deus deu para acompanhar a graça da salvação nunca considere que ela é maior do que sua comunhão com Jesus porque não é sua comunhão com Jesus é maior do que tudo sua comunhão com Jesus é maior do que qualquer dom sua comunhão com Jesus é maior do que qualquer riqueza a sua comunhão com Jesus é prova da fidelidade de Deus amém que Deus nos abençoe vamos ficar em pé e vamos orar